mas é a vida né o 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 perdendo vai tomar no cu o o o Obrigado.